Tá bom, como é que eu faço pra descer? Como é que eu faço pra descer? Tá bom. Ali tem um baú. Como é que é o nome do cara? Fêmeos? Ah, é o cara que a gente quer que o... Barnabas... O nome desse cara é Barnabas? Algo assim? A gente tem que contratar ele, né? É, eu tô deixando conversa. Vamos lá. Eu gostaria muito de explorar... Aqui de baixo, sabe? Mas... Vai levar muito tempo, cara. Então, se eu for deixar todo... Se eu for deixar todas as partes que eu jogo nesse jogo, tipo assim, só correndo pelo mapa, explorando e tudo mais... Cara, o vídeo... Malemar, dá aí o que? Uns... Até eu concluir o jogo, até eu platinar ele... Eu vou fazer as DLC também... Cara, vai dar mais de 80 horas de jogo isso aqui, eu tenho certeza... Oh, meu Deus... Oh, meu Deus... Aqui... Saquear... Também... Quero pegar isso aqui, dá licença... Isso aqui também... Olha... 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 Só... Ah não, eu tenho que contratar esse cara... Eu ia matar ele... Recrutando tenentes... Recrute pessoas no mundo para transformá-las em tenentes no seu navio... Use dano de nocaute e habilidades para nocautear um inimigo antes de pedir que se junte à sua tripulação... Ah, então L3 é para nocautear... Caramba, então é isso... Bacana... Nocauteei... Recrutar... Ele vai complementar bem a tripulação... Caramba, é só fazer isso? Que bacana... Eu achei que fosse... Tipo assim, eu nocautear o cara, depois pegar o corpo dele, levar até o navio e a gente ameaçar ele até ele... Até ele resolver trabalhar para a gente, mas não... É só dar um nocautezinho ali e apertar um botão que ele já vai para o navio... Pô, isso aí é bom... Economiza um tempo do caramba já... Agora aquilo lá é inimigo, né... É, aquilo é inimigo, aquilo lá não tem nem como... Cara... Stealth é o caralho... Espera o caralho... Aham... É a morte mesmo... Tem um cara de flecha... Tem um cara de flecha... Tem um arqueiro, um babaco aqui... Vai, tenta aí... É, eu não acho... Pronto... Cara, lance é muito ok nesse jogo... Caramba... Sei lá, tipo... Cara, você pode atacar a distância... Você pode atacar a uma distância que o seu inimigo não consegue te acertar... Aí se o cara for dar algum golpe em você... Você já está numa distância segura... Você esquiva se você quiser... É... Praticamente, né... Digamos assim... É muito... É muito escroto... Muito escroto... Vamos saquear isso aqui... Arco recurvo... Depois eu fico trocando as armas... Tipo... Ah, peguei isso aqui... Eu não vou ficar toda hora... Ah, peguei um item novo na hora de trocar... Não sei o que seja um item... Um item raro... É diferente... Agora... Você viu, o arco não tinha nem cor... Deve ser um lixo... Flechas... Nossa, muito bom, hein... Nossa, cara... Ainda bem... Flecha... Muito bom mesmo... Caramba, velho... Prisioneiros... Olha só... Que escroto... Tá... Eu deveria ter... Deixar do navio mais perto... Então vamos pescar aqui... Eu acho que eu não vou acertar... Nenhum peixe aqui... É... Provavelmente eu não vou acertar nenhum... Talvez dê... Só que... Né... Não quero ficar perdendo tempo... Não quero ficar perdendo tempo... Não quero ficar perdendo tempo... Peguei... Ótimo... A contribuição dele vai ser valiosa... Só ele... Já basta? Pode relaxar... Teremos oportunidades para recrutar mais pessoas de agora em diante... Algo me diz que vamos precisar delas... Devemos pegar a rota para Megares... Espada desgastada... Espada desgastada... Acho que vou trocar minha lança... OP... Pela cidade de navegação... Glamadores... Para seus remos... Agora sim... Agora sim... Pela... 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 Destruiu os navios Ai, caramba Mais essa ainda Nossa senhora Acho melhor destruir o navio pequeno primeiro Eles vão atrapalhar muito Como assim a gente errou, cara? A gente acertou a vela Impressão minha ou esse navio está tentando bater na gente? Esses navios pequenos eles vão ter não bater, cara Que desculpa Olha isso Vamos abordar essa merda aqui Caralho, esses caras vão mandar flecha Vou mostrar quem que manda aqui Pronto Pronto Vamos saquear o navio Vou deixar quieto e enfrentar aquele cara Aquele navio lá O lobo não faz prisioneiro Vamos saquear o navio E Péricles os teme Ele se acovarda em seu Parthenon Cercado por dramaturgos e sofistas Ele não ousa enfrentá-los com honra em batalha Ele sabe que vocês são fortes demais Ele sabe que os dias de Atenas e Megares estão contados E ele sabe que a Atenas será a próxima Você, você destruiu o bloqueio ateniense? Estava no meu caminho Esparta lhe agradece Tiki o abençoou, amigo Você chegou a tempo de ver meu pater conquistar uma gloriosa vitória Você não é filho dele Dizem que ele perdeu os filhos em Esparta há muitos anos Ele me adotou e me acolheu em seu lar Após sua família anterior ter fracassado com ele Eu jamais o desonraria Às vezes as coisas acontecem de forma não planejada ou esperada É estranho o jeito como a história se lembra delas Você fala como se estivesse lá E eu estava Bobagem, você é jovem demais para ter testemunhado aquilo Mas chega do passado, vamos discutir o futuro Por que um mercenário entraria numa guerra que não foi pago para lutar? Diga seu real motivo para estar aqui Antes que acabe com você por perder meu tempo Vim me encontrar com o lobo de Esparta Você não pode simplesmente se encontrar com Nicolaus Ele comanda o exército espartano inteiro Se veio até aqui para vê-lo, eu acho que você vai se decepcionar Você é mesmo encarregado aqui? Você não tem a cara típica de um espartano Talvez seja melhor eu só falar com o Nicolaus Senso de humor não me parece algo muito útil para mercenários Mas se estiver aqui para ganhar dracmas Um braço forte e habilidoso me pode ser útil Mesmo com a frota destruída Megari segue firme sob controle ateniense Precisamos enfraquecer sua posição se quisermos ganhar terreno E fazê-los recuar para Atenas Como está indo a guerra? O bloqueio ateniense foi uma tentativa desesperada De deter nosso avanço por Megaris Agora podemos nos preparar para expulsá-los de vez desta região Nossos batedores avançados estão identificando alvos Em preparação ao nosso ataque Sob comando do lobo Seremos vitoriosos Por que precisa de um mercenário para isso? Você parece ter soldados suficientes à sua disposição Não é uma questão de contingente Os Megarianos são nossos aliados Não queremos empenhar tropas até termos certeza da vitória Meus batedores já estão localizando alvos importantes para eliminarmos O que é isso? Eu ajudo a livrar megares dos atenienses por um preço. Típico de um mercenário. Não tem honra nem senso de dever. Mais antes você aqui do que com o inimigo. Os atenienses já têm um mercenário lá do lado deles. Não precisam de mais ajuda. Se pudermos atrair o líder deles e eliminá-lo, vamos esmagar os atenienses no campo de batalha e empurrar as tropas deles até voltarem a Atenas. Com as provisões destruídas, a reserva de guerra roubada e os soldados de elite mortos, ele deve ficar vulnerável. Pegue isto e mostre aos meus batedores. Se os encontrar em campo, pergunte por novas informações. Eles podem precisar das suas habilidades também. Esse baú que precisa que eu roube, o que tem de importante? Um exército é formado por homens que precisam ser pagos. Tire suas dracmas e eles perderão qualquer vontade de morrer pelas ambições de outros homens. Os atenienses guardam seus tesouros no forte, ao pé do Monte Geraneia. Quais provisões eu devo destruir? Tudo o que os atenienses precisem. Procure por caixas de suprimentos e armas. O porto de Nizaia, no vale do rei Lelix, seria um bom lugar para começar. É por lá que os suprimentos chegam na região. Onde está o líder ateniense? Ele está em Megara, protegido por paredes de pedra e uma guarnição de tropas. Se matar os soldados dele, destruir as provisões e roubar sua riqueza, ele ficará vulnerável a ataques. Acho que sei o que deve ser feito. Lembre-se, cada soldado ateniense que você eliminar nos ajudará a alcançar a vitória. E quando eu tiver deixado os atenienses de joelhos diante de Esparta? Vou arranjar aquela reunião com o Nicolás. Ou mato você. Mande aqueles cães atenienses para o Hades, Místios. Faça isso, e o lobo cuidará de sua recompensa pessoalmente. Poder de nação. A maneira mais eficiente de diminuir o poder de nação é matar o líder da nação. Ah, jura? Tá bom. Ele está sempre acessível, mas é bem defendido quando o poder da nação está alto. Para diminuir o poder da nação e enfraquecer suas defesas, mate soldados de facção do poder, queime suprimentos de guerra, queime suprimentos de guerra, e pile o tesouro nacional. Vamos fazer uma dessas, né? Parece ser interessante. Parece que eu acabei pulando a última ali. Pô, da hora o escudo. Ah, foi mal aí. Cara, eu acabei de ameaçar esse cara. Tipo, ou você deixa eu falar com o Nicolás ou eu te mato. Se eu quiser chegar perto do lobo, preciso ajudar Stentor a derrotar os atenienses. Melhor eu não perder tempo. Tá. Ah, agora tem uma aba aqui, ó. Navio. Ah, eu posso upar isso aqui. Cara, sem dúvida, eu vou jogar em off esse jogo. Não para fazer as missões, porque eu vou fazer os vídeos. Mas assim, para pegar suprimento, pegar tudo quanto é tipo de item de valor, para upar esse navio. Porque eu já vi que esse navio vai ser tenso. Não vai ser fácil, não. Vamos ver as habilidades. Eu tenho um ponto. Eu gostei muito disso aqui. Daria para upar de novo. O arco. Deixa eu ver a próxima melhoria. Domine as flechas paralisantes, flamejantes e envenenadas. Crie flechas no menu inventário. Tá, então eu posso criar flechas envenenadas. Só que eu já tenho uma habilidade, porque eu posso mandar flechas envenenadas, que é essa daqui. Então, não vou... Não vou fazer isso ainda não, cara. Esperar um pouco. Isso aqui é interessante. Aumentar o dano de assassinato. Designe essa habilidade para usá-la. Conhecimento de veneno é inegável. Acúmulo de veneno aumentado em 25%. Isso aqui seria interessante, entendeu? Acúmulo de veneno. Olha, o acúmulo de veneno... Só que eu vou upar isso aqui, ó. Deixa eu ver quanto de vida que ele recupera. Ele recupera bem, cara. Ele recupera um bom tanto. Então, eu vou usar isso aqui. Vou upar isso aqui. Vou colocar no X, que é para eu restaurar... Recuperar uma porcentagem da minha vida. Múltiplas missões obtidas. Vamos ver aqui. Inventar missões. O que eu posso fazer? Caçada ao lobo. Líder ateniense. Cara, eu preciso de nível 10. Eu tenho de 7. Nível 7. Exército de um homem só. Vamos fazer o exército de um homem só. O que é isso aqui? Mate soldados atreendentes em megares. Tá, isso aqui é só ficar matando, pelo jeito. 0 barra 20? Tá. Vamos olhar o mapa. Eu tenho que aprender a usar esse mapa aqui, porque eu não entendi ainda esse mapa direito. Ahn... Ó... Nossa, só que nível 10, cara. Eu vou passar dificuldade aqui, com certeza. Controle parcial. Vamos pegar essa missão aqui. Como esse lugar é novo... Provavelmente... Como eu posso dizer assim... Vai ter bastante item que vai me ajudar logo de início, então... É melhor ficar de olho. Ó, parece que é ateniense aquilo ali, olha. Parecem ser ateniense, olha. É isso aí. Cara, eu preciso de uma habilidade que quebra o escudo. Ou se não... É simples, é só ficar... Nas costas do inimigo. Quer ver? Espere ele atacar, ou do parry. Eu acho que um parry é mais eficaz, mas... Eu errei o tempo. E olha o dano que deu. Simplesmente por eu errar o tempo do parry. Foi mais útil a flechada do que atacar. Aqui, pelo jeito, a lança não vai fazer muito efeito. Inimigos com escudo? Talvez um combate direto seja melhor com eles. Eu acho que eu vou tentar essa espada desgastada aqui, olha só. Ela é de guerreiro, então... Quem sabe? É verdade... Eu tinha ganho um arco novo, né? Deixa eu ver. Não é uma merda, não é uma coisa? Ganhou uma armadura? Deixa eu ver. Que parça essas porra, não. Legal isso aqui. Da hora, cara. Pode ser um batedor do Stendor. Vou estripar todos os atenienses metidos nisso. Aham. O que aconteceu aqui? Desde quando é da sua conta, Mischius? Sabe alguma coisa sobre isso? É que você quer morrer? Cuidado com o que diz. Sou um amigo? Cara, eu vou tretar, velho. Exatamente. Exatamente. Eu vim ajudar. Stendor me enviou. Foi engraçado. O Esparta não controla Megares totalmente. Ainda. Mover-se por certas áreas de Megares é mais fácil pra mim do que pra um espartano. Uhum. Os atenienses se provaram mais resilientes do que o esperado, mas eles não se deram. Conta a Esparta, sim. Já ouviu os discursos. Mas até este glorioso dia chegar, devíamos descobrir o que aconteceu aqui. Você tem alguma ideia? Ainda não. Mas terem? Uhum. Você viu, né? Melhor eu veria mais de perto pra descobrir o que aconteceu. Que porra é essa? É outro mercenário que quer encher o saco? E tem um urso ainda enchendo o saco. Mais essa ainda. Cara, não vou pegar leve não. Ah, urso bosta. Vamos lá. Filho da puta, ele acertou uma flecha em mim. Fica quietinho aí pra eu poder acabar com o seu urso. Pronto. Você tá de lança, né? Ele já atirou uma barra de vida minha. Nossa senhora, apertei tudo aqui. Pronto. Nossa senhora. Recuperar um pouco a vida. Já que você trouxe um urso, eu vou começar a pelar com você, seu merda. Eu deveria ter usado uma lança já aqui. Eu não sabia que ele estaria de lança. Ah, legal. Agora um ateniense pra mim encher o saco. Olha que babaca. Vem. Errou, seu bosta. Volta pro seu lugar, seu merda. Ah, você é o próximo palhaço. Toma aí, ó. Ah, você acha que esse escudinho aí vai te proteger, seu bosta? Ah, fala sério, né? Morre logo. Saquei esse bosta. Botas do rei antigo. Pista de mercenário. Alguns mercenários possuem informações sobre seus companheiros. Recuperar esse documento revelará a identidade deles. Tá bom. Tem um cavalo aqui. O que é isso aqui? Outro ateniense? Não. Cara, deixa eu pegar a pele desse urso, né? Bom, se tiver mais algum mercenário que queira me enfrentar. Não acho que bandidos teriam feito isso. Os suprimentos estão faltando. Mas eles não podem ter ido longe. Não usaram as carroças. Ah, olha só outro. Dá um nocaute aí. Vamos recrutar. Será que dá merda? Poder de nação. Ah, legal. Novo tenente adquirido. Calon. Será que dá pra recrutar um mercenário? Olha outro aqui, olha. Dá pra nocautear também. Cara, eu vou recrutar todo mundo aqui. Carai, que cuzão. Ah, não é que eu tava aqui. Acho que não vou achar mais nada aqui. Melhor voltar e avisar. Então foram os atenienses. Encontrei fragmentos de um cristal verde. Bandidos, então. As montanhas daqui são cheias de cavernas. E a guerra os deixou ousados. Se tivessem sido atenienses, eles teriam levado as carroças junto com os suprimentos. E bandidos não teriam tido chance contra espartanos treinados. O que está dizendo? Não sei dizer. Seja lá quem fez isso ou entrou na floresta. Vou começar procurando por lá. Por que estão eles? Estão cozinhando comida perto daqui. Aí sim. Nessa caverna aqui? Nessa caverna aqui? Espere! Não! Por favor! Você não entende! O que há para entender aqui? Pra mim parece tudo bem claro. Por favor! Deixe-me explicar! Diga-me por que eu não deveria simplesmente matá-los e devolver os suprimentos. Por favor! Explique! Eu conto tudo o que quiser saber. Expliquem-se! Não é nada sensato enfurecer os espartanos. Por favor! Não somos ladrões! Esta é a nossa comida! Nossa safra! Eles a tomaram! Nos deixaram sem nada! Nossos filhos têm fome! E então retribuem com o assassinato! Belo exemplo para os seus filhos! Isso! Não! Por favor! Não ferimos ninguém! Um místios nos disse onde achar comida. Todo mundo já estava morto. Um místio! Um místio! Um místio! Ircanos nos disse para pegar... Disse que facilitaria para nós! Ircanos? Sim! O mercenário! Ele disse que nos arranjaria comida. Que os atenienses jamais deixariam seu povo passar fome! Eu posso ser cuzão. E eu posso resolver pacificamente. Cara, eu não vou matar esse pessoal, né? Tem até criança ali. Envolverei os suprimentos aos espartanos. Então fará isso sobre os nossos cadáveres! Não sejam tolos! Peguem um pouco da comida. Só o suficiente. Direi que os matei e recuperei o que sobrou. Eles ficarão satisfeitos. Mas a comida! E as nossas famílias! Suas famílias não ganharão nada com a sua morte. Aceitem minha oferta e não roubem mais. Não serei eu a ir atrás de vocês na próxima. Sim! Místios! Agradecemos! Depressa! Peguem o que puderem e vão! Rápido! Graças aos deuses que lhes obrigaram! Só ir lá e completar? Místicos hoje. É, você não estava afim, mas o seu jeito de falar parecia que você queria matar, né? Mas tudo bem. Caramba, dá pra se esconder aqui? Pô, mas só tem folha ou é pedra isso aqui? Ah, sei lá. Outro mercenário, cara? Porra, fala sério. Isso aí é que nível? Ah, o cara tem molotov ainda. Ai, que fofo. É uma mercenária? Ah, não parece a Fiona do Shrek? Cara, eu vou equipar a lança, velho. Eu achei que a lança estava dando muito mais dano. Só que parece que não dá dano mais, caralho. Essa porra dessa espada. O pior é que o DPS dela é melhor, mas sei lá. Parece que o combo da lança é melhor. Difícil de dizer. Quer ver? Vamos lá. Estunar essa mulher aí. Ah, legal. Já deu um bom dano, já. Então não deveria ter vindo. Nossa, foi por pouco. Caramba, cara. Eu preciso muito de uma habilidade que quebra escudo. Estou sem flecha. Agora sim ficou bom. Vai, filho. Ataca aí. Ah. Não tem como dar parry isso. Por que você não desmaiou? Pronto. Ah, fala sério. Porque você é muito ruim. Medea a jovem. Porra, uma jovem querendo ser mercenária? Fala sério. Vem cá. Fica aqui. Pronto. Para. Vamos ver se o mercenário para de vir atrás de mim. Aqui parece que é o lugar dos mercenários, porra. Então, encontrou os responsáveis? Encontrei os suprimentos e um bando de megarianos famintos. E? Vocês roubaram a comida deles. Estavam passando fome. Os suprimentos eram essenciais para a guerra e para livrar Megara dos atenienses. Megarianos famintos são o menor dos seus problemas. Mas tem outra coisa. Já ouviu falar de um mercenário chamado Ircanos? Ircanos? Sim, ele está a serviço dos atenienses, segundo os rumores. Isso foi culpa dele. Esses mercenários são persistentes, não posso negar. Você fez um bom trabalho. Mas se quiser mesmo ajudar Esparta, há uma tarefa para você. O que você tem em mente? Vá atrás dele. Mostre a ele que nenhum mercenário pau-mandado faz frente à Esparta. Se tem uma estima tão alta por mercenários, por que quer que eu vá? Desculpe. É que esse tal Ircanos é uma pedra no nosso sapato. É uma ameaça a todos os espartanos aqui. Por favor, pode nos ajudar? Ah, peraí. Um espartano com medo. Nossa senhora. Eu vou ajudar, mas só para mostrar que eu sou superior a vocês. Ele está carregando com todas as dracmas que Atenas deu a ele para nos atrapalhar. Acredito que tem razão. Alguma ideia de onde procuro ele? É difícil de dizer, mas ele deve estar alojado bem perto dos atenienses. Enviamos algumas patrulhas nossas, mas eles nunca voltaram e não temos mais homens disponíveis para isso. Felizmente, eu não sou qualquer um. Felizmente, eu acho que isso já é o suficiente. Vamos lá. Ircanos, o Augusto. O astuto. Hum. Legal, vai falando os que eu derrotei aqui. Ele é nível 9. Ele é dois níveis acima de mim. Não sei se é uma boia atrás dele agora. Mas quer saber? Bora lá. Onde é que esse merda se encontra? Caça a Ircanos. Vamos lá. Vamos. 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 Vamos lá. Abra o menu mercenário para rastrear a Ircanos. Vamos lá. Acompanhar. Tá, pelo jeito tudo indica que ele está ali. Ela. Caramba. Anda. Desenharado. A capital. Negara. Se o líder está por aqui, este é o lugar. Aff. Eu só quero matar o Ircanos mesmo. Só isso. Vamos lá. Não dá pra ficar bobeando aqui não. Olha só cara, os caras são nível 9. Não dá pra ficar bobeando aqui não. Não dá pra ficar bobeando aqui. Caramba cara, morre aí porra. O cara escroto não morreu ainda. Aí é foda em. Morre cacete. Colar elegante. Parece que eu não consigo recrutar pessoas de nível maior que o meu né. Porque eu fui tentar nocautear ele e não deu certo. Esse é o mercenário? Vamos tentar dar um golpe desarmado. Olha lá, tá vendo? Não dá certo, olha. Esse é o Irkans. É, mas também enfrentar dois de uma vez só também não dá. Caramba, tem três rirando minha cabeça. Tô pensando como que eu vou enfrentar eles. Sinal de alguém? Sinal de alguém? O que você já descobriu? Relate. Relate. Nadinha. Não gosto disso. Em alerta. Ouvi e obedeço. Ah, fodeu. Ah, fodeu. Ah, vai embora? Tivei que dar uma pausa porque acabou a bateria do headset e aí o som iria ficar na TV e atrapalhar tudo. Ai! Hahaha, não sabia a altura. Ah, Ikanos. Pô, mas que mercenário é esse? Ele fica com uns amiguinhos dele ali, ó. Assim... Assim eu também sou um mercenário de respeito. Assim qualquer um se torna um mercenário de respeito. Olha lá. Olha lá. Olha que babaca eles são. Nossa, fodeu. Tô na água, tô em desvantagem. Aí não dá. O que ué? Você está resistindo, velho! A casa é um melhor, velho. Os caras vieram, velho. Uma luta só contra o Irkano seria fácil, mas olha esses merda aqui. Vamos lá. Ah, tô tomando seu cu, seu velho. Nossa, o cara acertou a porra da flecha. Corre. Você não tem chance. Então é assim que é a guerra. Não é como as histórias contam. Não. Não é como as histórias. Mas assim, eu não tenho dois caras no meu pé enchendo o saco. Olha isso. Pô, peguei raiva desse cara, velho. Covardão do caralho. Não. 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 É um pouco aqui. Vamos lá, vamos lá, próximo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Não pode lutar pra sempre. Você não tem chance. A morte está... Sim, numa luta, ou melhor, em uma guerra vale tudo, não é? Você não veio com dois soldados pra cima de mim? Só estou... O lobo... Caramba, ele deu uma soma no lobo. Aquela pele vai ser minha. Aquela pele vai ser minha. Caramba, para de mirar na porra do animal. Você não tem chance. Nossa, quase. Agora tem um lobo pra mim encher o saco. Não tem chance. 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 Que coisa de flash isso aí? Ah, caramba. Ah... O mercenário não dá conta de me enfrentar nesse jogo, rapaz. Legal.